O Tejo Toda gente sabe isso Mas poucos sabem Qual é o rio da minha aldeia E para onde ele vai e de onde ele vem E por isso Porque pertence a menos gente É mais livre e maior O rio da minha aldeia Pelo Tejo vai-se para o mundo Para além do Tejo A América e a fortuna daqueles que a encontram Ninguém nunca pensou no que há Para além do rio da minha aldeia O rio da minha aldeia Não faz pensar em nada Quem está ao pé dele Está só ao pé dele